Pessoal de Rolim de Moura, eu já falei que a sorte está aqui na nossa cidade, inclusive, olha, o Rondon Cap fez o segundo ganhador consecutivo. Na semana passada, a gente falou com a ganhadora e hoje vamos falar com o ganhador do primeiro prêmio, que é o Fábio. Olha, o Fábio já está aqui pertinho da gente. Mas antes de a gente falar com o ganhador, nós vamos falar com a coordenadora do Centro Educacional de Rolim de Moura, que é a Silvana Batista. A Silvana vai trazer para a gente informações sobre os projetos que são apoiados através de você, que adquire o seu Certificado de Contribuição Rondon Cap. É simples assim, apenas você adquirindo o seu, basta você selar o seu Rondon Cap e você já colabora com as APAES do Estado de Rondônia. Silvana, é graças a essas pessoas que hoje os projetos são aprovados, não é verdade? Exatamente. Como você disse, acredite e acreditando, você vai conseguir também o prêmio e colaborar com a gente. Através do Rondô Cap, a gente tem beneficiado pessoas com atendimento em fisioterapia. Nós enviamos já três projetos, fomos contemplados com esses projetos e esses projetos fazem o quê? É com esses projetos que a gente paga, parte dos nossos atendimentos de fisioterapia, pedia suíte e que faz com que as pessoas possam ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida, se reabilitar. Algumas crianças até mesmo andar, que tinham diagnóstico e não estariam andando e através do pedia suíte a gente vê essa realidade sendo mudada. Então a gente agradece muito ao Rondô Cap, agradece a quem compra o Rondô Cap, porque também colabora com o nosso trabalho. E quem quiser verificar se isso é real, vem aqui que a gente está de portas abertas. E como a gente sempre fala, quem ganha no Rondô Cap, todo mundo vê. Olha, a gente vai falar hoje com o Fábio Sampaio através da intérprete dele, a Meire Brescianini, aqui na APAES de Rolim de Moura, no Centro Educacional. É isso mesmo, o ganhador desta semana faz parte do Centro Educacional e sabendo dessa importância, selou o Rondô Cap, foi o ganhador do primeiro prêmio, uma motocicleta zero quilômetro. Mas eu já estou sabendo que o Fábio preferiu ficar com o dinheiro, porque ele vai quitar algumas contas. Fábio, conta pra gente qual foi a emoção de saber que você foi o ganhador do Rondô Cap desta semana. Então, com o sorteio, eu fiquei muito feliz, foi muito bom, porque eu fiquei sabendo que vai ser ajudado a APAES. Eu ganhei aqui em primeiro lugar. Esse sorteio pra mim foi bastante interessante. O primeiro aqui em Rolim de Moura, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E sei que isso aqui em Rondônia, eu incentivo outras pessoas também a comprar. Porque eu quero, e sei que com o sorteio, e com esse dinheiro posso fazer coisas, posso pagar contas, várias contas, porque eu estou um pouco meio apertado. E eu fiquei muito feliz com esse R$ 8 mil, que vai me ajudar muito. Foi no sábado passado, alguns dias atrás, eu estive lá e comprei, resolvi comprar lá na rodoviária. No bar, num bar que tem lá perto da rodoviária. Aí eu fui lá, resolvi comprar e fui sorteado. Que sorte a minha! Muito obrigada, estou muito feliz. Ela está de volta e dessa vez não veio sozinha. Domingo, o Rondô Cap vai sortear uma caminhonete Hilux e três carros, zero quilômetro. São quatro, eu disse quatro veículos. No quarto prêmio, a caminhonete mais vendida do Brasil. Uma Hilux pra você chegar mais longe, mais rápido e em grande estilo. E mais um quid no terceiro prêmio, um quid no segundo, um mob no primeiro, 12 mil no bateu na trave e os giros da sorte. O Rondô Cap, contribua com as rapazes e participe!